Olá viajantes, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que eu estou sumida por aqui, não é mesmo? Confesso que desde, sei lá, desde Dublin, que eu não trago vídeo como este, né, conversando com vocês, tirando as dúvidas, mas eu voltei para ficar e dessa vez vou tentar trazer mais informações para vocês. Esse vídeo justamente é para ajudar muitas pessoas que vêm me perguntando, né, desde quando eu cheguei aqui em Barcelona, como que é o processo de visto aqui em Barcelona, né, como que é o processo para os estudantes, né. E esse vídeo, confesso que é um pouco complicado porque é muita informação. Então, se você já gostou do tema, estou te ajudando, vou te ajudar com essas informações, então não deixe de deixar o like de vocês, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para sempre que eu postar vídeos novos, você ser o primeiro a ser notificado. E se você conhece alguém que quer muito fazer intercâmbio aqui em Barcelona, está todo perdido, não sabe para onde começar, que documentação que precisa, o que precisa, envia esse vídeo para ele que eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas. Então, bora para o vídeo, chega de falar e vamos explicar logo como é que é esse processo aí. Bom, primeiro, antes de tudo, eu quero dizer que este vídeo terá duas partes. Por que duas partes, Jessica, tanto assunto assim? É um pouco complicado, então talvez esse vídeo fique longo. Por isso, eu vou separar em duas partes. Por quê? Porque existe dois tipos de processos para fazer o visto de estudante aqui em Barcelona ou na Espanha em geral. Precisa fazer o processo de visto antes de você chegar e depois que você chega, tem outro processo. Então, para não ficar muito cansativo, eu vou explicar em duas partes. Ok? Não desiste de mim, gente. Não desiste. Continua me seguindo aí. Gente, antes de tudo, tá? Este é um vídeo baseado na minha experiência. Não sou a razão em pessoa, não trabalho na imigração, não, não. Não, tá? Isso aqui é a minha experiência. Não estou dizendo que isso é 100% correto. Por quê? Porque acontece de muitas vezes você chegar lá na imigração e eles podem pedir coisas a mais. Porque aconteceu comigo. Eu fui orientada pela agência que eu vim e eles me passaram uma lista de documentos que a imigração pedia e mesmo assim eles pediram mais. Isso nunca tinha acontecido com clientes dessa agência, tá? Mas aconteceu comigo. Eles me escolheram, talvez, não sei, mudar as regras na minha vez. Mas aconteceu e no final desse vídeo eu posso comentar quais foram os documentos a mais desses que eu vou comentar aqui que eles me pediram, tá? Mas já incluí eles aí nessa lista, tá? Porque vai que eles pedem pra vocês também e vocês já vão estar preparados. Então vamos lá, gente. O processo vindo tanto do Brasil quanto da Irlanda, tá? Eu vou citar aqui os documentos. Então vocês peguem um papel e caneta aí pra já anotar tudo e não perder nenhuma informação. Primeiro documento... Primeiro documento, não. Primeira coisa, vocês precisam, tá? Vocês aí que estão na Irlanda, precisam aplicar pro visto três meses antes do visto de vocês aí na Irlanda vencerem, tá? Então se você já tá aí quase dois anos na Irlanda e quer fazer intercâmbio em outros lugares, né? Quer sair da Irlanda porque não tem mais como ficar. Vocês precisam pensar nisso e programar, tá? Tudo isso três meses antes, tá? Porque tem o prazo aí de agendamento na imigração que demora e também o prazo de documentação que você vai precisar trazer pro Brasil. Vai ter várias coisas e isso demora. Então se você planeja sair de Dublin, faça isso três meses antes do seu visto vencer, tá? Gente, eu tô olhando aqui pra baixo só pra usar a colinha porque realmente é muito documento e eu não vou lembrar tudo de cabeça, tá? Então não me liguem se eu ficar olhando pra baixo. Todos os documentos que eu vou falar precisam estar traduzidos para o espanhol, tá? Não aceitam documentos em inglês, enfim, tem que estar traduzido para o espanhol. A carta da escola, tá? A carta da escola vocês vão precisar e já falo que a carta tem que estar com os dados tudo bonitinho porque foi nisso que um dos documentos que eles implicaram comigo foi a carta da escola. Então lá deixa, comenta com a escola ou a agência que tem que estar tudo bonitinho. As informações, o tempo, o período, o dia que vai começar, o dia que vai acabar, o período de férias, tem que estar tudo muito certinho, sabe? Porque eles implicam com os mínimos detalhes. Vocês vão precisar dos antecedentes criminais do Brasil, tá? E eles precisam estar registrados e apostilados em AIA no cartório. E ele também precisa estar traduzido. Então o que eu fiz? Eu traduzi primeiro tudo o que eu precisava, tá? Porque de qualquer jeito teria que traduzir, né? Então eu já traduzi tudo. Já coloquei num arquivo. Enviei pra minha mãe tudo o que ela precisaria fazer no cartório. Então já tava traduzido tudo quando ela foi no cartório no Brasil, tá? E lembrando que se você tem alguém no Brasil que tem a sua procuração, é mais fácil ainda porque a pessoa precisa fazer em seu nome, né? Ela precisa levar esses documentos e apostilar. Então é muito importante que a pessoa no Brasil que vai fazer esse trâmite pra você precisa ter uma procuração, tá? Pra fazer esses processos no cartório. Os antecedentes criminais de Dublin também precisam estar traduzidos, tá? Não precisa ser apostilado, mas precisa estar traduzido. E normalmente ele vem assinado, é tudo bonitinho. E então não teria problema porque você já tá ali no país, né? Então não precisa apostilar, só traduzir mesmo. Tem um outro certificado médico que eles também pedem. Que você vai precisar, você que tá na Irlanda, agendar com um DP. Um DP é o clínico médico, tá? Você vai preencher esse certificado médico que a agência vai te mandar. E você vai levar ele no médico pra ele só dizer que você, tipo, não tem nenhuma doença e tudo mais. E daí ele vai assinar e é isso. É só esse papel que eles precisam, tá? É, se eu não me engano, também traduzi ele. Mas, gente, por via das dúvidas, é melhor pecar por mais do que por menos, né? A acomodação das primeiras semanas ou primeiro mês que você vai ficar na Espanha, tá bom? O passaporte eu nem preciso dizer, né, gente? Ele precisa estar válido. Também irá precisar da comprovação de 565 euros por mês que você vai ficar no país. No meu caso eu fiquei seis meses. Então aí, 565 por seis meses, tá? É a comprovação que você vai precisar ter na sua conta. O custo do visto foi 60 euros. Eu paguei lá na imigração na hora com o cartão. Você vai precisar também de uma foto 3x4. E o formulário da imigração, que normalmente também já vem quando a agência te manda, tá? Eu vou tentar em achar esses links de sites que eu tive que fazer ou baixar e colocar aqui na descrição. Então dá uma conferidinha se eu realmente achei e consegui encontrar de novo. Eu vou deixar aqui pra você, tá? Então esse formulário precisa ser preenchido. E também, este é uma das coisas que eles me pediram a mais, tá? Que foi os três últimos folhas de pagamento. Eu já tinha levado o extrato bancário porque é obrigatório, porque você precisa comprovar que o dinheiro tá na conta. Mas ainda assim eles me pediram os três últimos folhas de pagamento, tá? Outras coisas que eles me pediram a mais também foi uma carta recomendação do trabalho que eu estava na Irlanda. Porque eu falei que eu estava trabalhando e eles me pediram essa carta recomendação. Então foi isso. O que eles me pediram a mais foram os três últimos meses da folha de pagamento. Uma carta recomendação. E aquela informaçãozinha que eu contei no início do vídeo da carta da escola, que eles me pediram que tivesse uma informação X na carta da escola, que não estava contando. E aí aconteceu. Eles me pediram essas três coisas, essa alteração. E eu levei, tipo, três dias depois, coloquei tudo no envelope e coloquei no correio deles lá. Não precisei marcar nenhum outro horário ou outro dia. Só joguei lá o pacote destinado e tal, porque ela me passou certinho como eu ia ter que colocar no envelope. E pronto. Depois, se caso pedirem algum documento a mais pra vocês, não fiquem desesperados. Porque com certeza isso vai acontecer. Então, providencie o que falta e leva nesse envelope e pronto. Perfeito. Acrescentando os documentos que irá precisar vindo, pra você que tá vindo do Brasil, tá? São todos esses que eu comentei. Mas, como no Brasil, a gente tá fazendo do Brasil, né? Então vai precisar do RG original e cópia. O título acadêmico ou certificado das matérias cursadas, né, no Brasil, com a apostila da convenção da AIA, por um cartório, tá? Tem que ser original e cópia. Eles são bem chatinhos, o processo eu acho que é mais chatinho vindo do Brasil do que o que eu fiz, pelo que minha amiga me contou, porque eu peguei essas informações com ela, tá? Ela veio do Brasil. E eles são bem chatos, ela falou, bem chatos mesmo. Eles pediram também o extrato bancário dos três últimos meses, só que não pode ser digital, tem que ser carimbado e assinado pelo seu banco e tem que ser fisicamente, tem que ir no banco pedir isso. E pelo que minha amiga falou, um pouquinho chato, um pouco burocrático e demorado. Então, acho que essa é a parte mais chata, segundo o que ela me falou, tá? Fazendo o processo do Brasil. Acho que eu falei tudo o que precisava. Se ficou alguma dúvida, se restou alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu vou tentar ajudar vocês como eu puder ajudar. E é isso. No próximo vídeo eu vou explicar pra vocês como que é o processo quando chega aqui. E espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar a curtida de vocês, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e ativar a notificação sempre que eu postar vídeo novo, vocês serão o primeiro a ser notificado. E não esquece de mandar esse vídeo para um amigo ou amiga que está precisando de informações sobre os documentos que precisa pra vir pra cá. Porque eu tenho certeza que vai ajudar alguém, tá bom? Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.